Um minutinho aí. Opa! Pronto, nós estamos aqui. Na caixão da chueira, né? Ao vivo aqui da cidade. Mostrou o condesmo de um amado irmão. Qual é o nome? Francisco. Francisco, irmão. Pronto, pode falar, Francisco. Eu vim de arroz nas festas. Mas todas as festas pegaram com Jesus. Pipi, fô. Todas as festas pegaram com Jesus. Eu vim de estrela, com toda a luz. Eu vim de estrela, gente. Eu vim de estrela, escuridão. Eu vou tomar na luz, eu vou tomar na hora. Eu tenho medo de rato, se eu quero matar eu. Só pegar o sofete. Acenda a Jesus, por favor. Acenda a Jesus que Jesus vem. Não só essa é pegar com Deus. Acenda a Jesus, irmão. Acenda a Jesus. Jesus vem, glória e poder. Deus vem. Eu quero que eu sassei, drogado. Eu vim nas drogas. Deus salva. Deus salva as pessoas. Deus salva, meu irmão. Deus salva as pessoas. Vai salvando as pessoas. Vai salvando. Vai curando, batizando. Deus é batizado nas águas. Deus é batizado no espírito. Deus é o consolador da vida. Deus consola o homem e a mulher. Quem tem o nome das drogas é Deus. Quem tem o nome das drogas é Deus. Deus, de droga, de prostituição, de bebedeira. Quem tem o nome das drogas é Deus, meu irmão. Venha pra Jesus. Jesus existe. O Espírito Santo de Deus existe. O Espírito Santo de Deus tá na glória. O Espírito Santo vai me subir pra glória, meu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é bom. Fecha, maquenhar, bebe. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais, pastor. Nunca mais, meu irmão. Meu chumei forte. Eu fui lá na cara da B, na cara silêncio. Eu fui na cara da B, meu irmão. Tava trocado e eu vim Jesus. Estou no bem com quem é Jesus, né, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom todo o tempo. Deus é fiel. Vim pra Jesus, coisa até. Vim pra Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, vem pra Jesus vem pra Jesus, só Jesus que é o caminho, a verdade é a vida que ninguém será salvo, que ninguém será condenado em nome do Pai, em nome do Filho Deus precisa de Deus, amém você nasceu de novo nasceu de novo, sou uma criatura era doido de câncer, era doido de câncer eu não tô no vi pra falar, não tô no vi pra falar não tô no vi pra falar, não tô no vi pra falar, não tô no vi pra falar câncer, era doido de câncer você quis tirar sua vida? eu queria tirar minha vida, pastor eu queria tirar minha vida por causa de mulher É, por causa de mim, eu sou uma família linda, ela não quis eu não, eu fiquei doido na cabeça. Deu minha vida irrasca, quer matar ele, só porque eu sou velho, meu irmão. Deus é fiel, Deus é fiel na minha vida, viu, meu irmão? E hoje é uma nova criatura? Uma nova criatura, salvo em Jesus. Você prega a palavra? Prega, meu irmão, no meio do mundo, todo canto, nas cadeias, ou para as cadeias, ou para as testes de maia. Eu prego para a calça, prego para a raiz, Deus cura a calça, Deus cura a raiz. Deus me curou, meu irmão. Eu tenho que chorar, meu irmão. Deus me curou, gente. Se arrepende, meu irmão, se arrepende quanto é tempo. As portas estão abertas para todo mundo aí. Deus vem, glória. Deus vem, glória, meu irmão. Deus vem. Em nome do Pai, em nome do Físico, Jesus é Deus. Amém, meu irmão. Eu tenho que orar a cachaceira. Ela é droga das férias, dos cabarets. Ela é droga das férias, ela é droga das férias. Eu me derrago das férias, meu irmão. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Libertou. Libertou, salvou. Quem salvou? Aracati, Aracati. Foi Aracati? Foi. E quem salvou você? O Espírito Santo de Deus. O pastor, quem é o pastor? O pastor não, é Jesus Cristo. O pastor, Jesus Cristo, é o único pastor. É, meu irmão. É o caminho. A verdade é a vida, meu irmão. A luz. Eu vou morrer pregando. Gosta de entregar folhetes. Eu acho bom entregar folhetes, meu irmão. Eu acho bom fazer as obras de Deus. Faz as obras de Deus, eu acho bom. Orar, jejuar, buscar a Deus, buscar a presidência de Deus. Orar, meia-noite. Orar no meu quartinho, eu oro no quartinho, meu irmão. Eu oro. Eu oro. Como é seu nome completo? Francisco, Francisco. Francisco de quê? Francisco, Francisco. De quê? Francisco era Vajales. Ponto. Pois é, meu irmão. Deus fez uma grande libertação em você. Pô, eu venho Aracati em Arati, meu irmão. Em Aracateva, está nas trevas. Está nas trevas, meu irmão. Deus é bom, meu irmão. Eu saí, pô, os dias que me salvou, eu saí chorando, saí chorando as festas. Nova alveada de Aracati, rodovada de Aracati, rodovada de Aracati. Saí chorando, saí chorando. Sim. Saí chorando, meu irmão, saí chorando. Saí chorando o sexto, o sol, né? Mas deixa eu chorando. E hoje é uma nova criatura. Nova criatura, bebê, carrasco, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E foi liberto. Foi liberto. Pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Conhecereis a verdade. A verdade vem de Bertará. Quem é a verdade? É Jesus. Só ele. Só ele, mas ninguém. Porque ninguém pode pecar Deus, ninguém pode pecar Deus, não. Ninguém pode pecar Deus, não. Eu queria abraçar o mundo, sabe o senhor? Eu queria abraçar o mundo, sabe? Bebida, forró, carro bom, casa boa. Eu queria abraçar o mundo, Deus. E hoje? Hoje eu liberto. Prega a palavra. Fala de Jesus para todo mundo. Eu falo de amor, meus irmãos. Você tomou veneno de rato, por quê? Para a mulher, porque a mulher não é muito traída. A mulher acabou com a minha vida. Aí quis tirar a vida. Queria, eu queria, meu irmão. Aí tomou. Tomou o cacho veneno, eu orei, eu orei. Eu tinha que orar, eu orei, eu orei para o veneno, eu orei. Eu orei para o veneno, eu orei, tomei tudo. Tomei, tentei, tentei, baixar a cama. Deus é bom. Aí salvou você. Ele salvou, meu irmão. Ele salvou, ele era com a ti, meu irmão. Deus é bom, meu irmão. Amém. Ele era com a chacé drogada nas flechas, meu irmão. Aí quem curou você, libertou você. O santo, o santo, o santo de Deus. A luz. A luz, a luz que me brilhou. O pão da vida. A fonte da vida de Jesus Cristo. E a água. A água da vida. Que é a fonte da vida. A fonte da vida, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, meu irmão. Ô, Glória. Deus é bom, meu irmão. Só ter fé, ter a fé. Ter a fé é buscar a Deus. Meia noite, meia noite, uma hora da manhã, doze horas da noite. Busca a Deus. Busca a Deus que dá a vitória. Deus dá a vitória a todo mundo. Em nome do Pai, no Fície, no Fície, no Fície, no Fície, no Fície. E você gosta de entregar folhetos? Eu acho bom, rapaz. Porque eu dei de criança, eu dei de criança, eu gosto bom, eu dei de criança. Gosta de entregar folhetos? Eu sou crente, eu sou crente. Eu sei. Nasceu de novo. Nasceu de novo. E evangeliza aqui a cidade onde você mora. É, tudo para cada um, para o céu, para as cadeias. Eu estou no canto. Amém. Glória a Deus. Eu vim de rosinha, eu vim de rosinha nas férias. Eu vim de santa luzinha, eu vim de rosa. Sei. Vim de rosa, meu irmão. Eu conheço, conheço. Você é gosteiro, conheço? Conheço. Eu vim de rosa, meu irmão. Vim de rosa. É, eu vim de rosa nas férias, meu irmão. Aí, houve um grande livramento na sua vida. Foi. Estou vendo que eu estou vendo, estou vendendo. É. Libertou o estabilho. Livre. Livre, Jesus. Livre. Eita, Deus do Israel. Sou livre para voar. Livre para amar. Livre para amar. Livre para amar. Amar Jesus na glória. Amém. 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 Por que ele está vindo? Ele está vindo, ele está vindo. Ele está vindo, meu irmão. Para buscar. A igreja. A igreja. A noiva. A noiva de Cristo. Que somos nós. Somos nós. A nova criatura. Nova criatura. Na fé. Na fé. Em pastor. Em pastor. Em pastor. Em pastor. Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, é. Em pastor Jesus Cristo. Amém. Senta Jesus, pessoal. Senta Jesus, pessoal. Criança, velha. Senta Jesus. Não gostar de criança, não. Gostar de criança, não. Gostar de velhão. Gostar de ninguém. Gostar de ninguém. Mais do mundo. A pessoa quer do mundo. Não gosta de ninguém, não, gente. A pessoa quer do mundo. Gostar de ninguém. Gostar de cachorrada. Quer vender cachorrada. Viver vender cachorrada, pastor. Sim. Viver vender cachorrada. Beber, dançando, forró. Sim. Dançar forró, gente. Viver vender cachorrada. Viver vender cachorrada. Eu quero fazer cachorrada, mesmo. Sim. Beber, dançar. Sim. Porque a minha vida era essa. Aí você. Teve um encontro com Deus. 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 I tarabai. 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 A paz do Senhor, a paz do Senhor para todos. Amém.